Os atletas da seleção brasileira de basquete já estão em Goiânia. Entre eles, os ídolos Anderson Varejão e Leandrinho, ex-jogadores da NBA e que estão de volta ao Brasil. Eles falaram sobre voltar a Goiânia, cidade que há 10 anos não tem um time na liga principal de basquete do país, mas que tem uma população apaixonada pelo esporte. A gente fica feliz em poder vir aqui, fazendo parte da seleção brasileira, representando a seleção brasileira, numa cidade que gosta tanto de basquete e que esperamos que esteja de volta no cenário nacional em breve. Esses jogos que serão feitos aqui nessa cidade vão meio que acender um pouco a chama e abriu os olhos do povo goiânio aí para que, se Deus quiser, eles continuem fazendo um trabalho aí para que tenha um time aí e a gente possa estar vindo de novo para essa cidade aqui, que é uma cidade maravilhosa. A seleção disputa duas partidas na cidade. Os jogos vão ser disputados no ginásio Goiânia Arena, na quinta-feira, às 7 horas da noite, contra a Colômbia. E no domingo, às 8 da noite, contra o Chile. As partidas valem pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete, que acontece no ano que vem, na China. Quem comanda o time é o croata Alexander Petrovic. Além de ganhar partidos, é importante estar cada dia juntos, treinar bem e equivocar-se para menospreciar nem a Colômbia nem o Chile. Jogar a tope 100%. O Brasil é o líder do Grupo B, com duas vitórias em dois jogos. Em Goiânia, os atletas falaram sobre a aposentadoria de Thiago Splinter, o primeiro brasileiro campeão da NBA. O atleta de 33 anos anunciou que vai parar de jogar, por conta de uma lesão no quadril. É um cara que fez parte, faz parte e eu tenho certeza que estará envolvido em alguma coisa, sempre em alguma coisa com o basquetebol brasileiro. Infelizmente, é uma perca grande, é um cara que fez muito pelo basquete, não só brasileiro como NBA e na Europa também. Ele teve um mercado maravilhoso lá na Europa, então a gente fica muito chateado, mas deseja felicidade nessa nova etapa dele. Obrigado.